Pra você que tá ligado em toda parte, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que tá chegando agora, vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando. A bola tá rolando aqui em São José do Sobradinho. Erifrã na direita, vai Erifrã, driblou pro meio, vem ele pro gol, bate no meio da área, olha o Vitorazzi! Gol do Boa Esperança! Vitorazzi! Voltou com o Andrei, de novo com o Erlã, aqui na esquerda jogada, é boa, vem ele dentro da área, tentou bater pro gol, bateu a direita do goleiro Gugu. Aqui vem Pedro Canário, bola na área, chega, vai fazer, gol! Gol de Pedro Canário! Na cobrança de escanteio, bobeou a defesa do Boa Esperança. A equipe do Boa Esperança, Erifrã, cruza a meta na área, chegou o Erlã, vai fazer, bate pra fora, é pênalti! Caminha Nicolás pra bola, gol! De Boa Esperança! Nicolás cobrando o pênalti, termina o jogo aqui em Boa Esperança. Aí a galera vai desabando em campo, porque nessa altura também do jogo, tá todo mundo esgotado. Começa a cobrança de pênalti, bateu, perdeu! Vitorazzi! Vem pra bola, vem pra cobrança! Gol de Pedro Canário! Pedro! É o Nicolás tá na bola, com categoria, vai pra ela, pé direito, pro gol! Olha o Érico, caminha pra bola, pé direito, bate pro gol! Caminha Jonathan pra bola! Do camisa 13, parte pra bola, pé direito, na Icon, caiu! Vai o Kiki, agora sim, pra bola, caminhou, pé direito, pro gol! Tá o Tomás na bola, camisa número 10, autorizado, caminhou, bateu, pro gol no alto! Gol de Pedro Canário! Olha o Pedro, vai pra bola, caminhou, Pedro bateu, defendeu o Gugu! Pedro Canário tá na grande final da Copa Noroense 2023! Muito obrigado pelo carinho, eu estive ao lado de Márcio Laporte, Lula Laporte, com Elton Assunção, nessa grande transmissão de boa esperança, e Pedro Canário, muito obrigado pelo carinho! Um jogo desse aí, a gente tinha que dar o máximo ali, porque a gente vem de longe, a caminhada é dura, mas vale a pena!